Você sabia que teutônico significa germânico em latim? Meu nome é Giovanna, e esse é o Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje vamos falar um pouco sobre a Ordem Teutônica. A Ordem Teutônica foi uma ordem militar religiosa fundada no século XII, durante a Idade Média. Seu principal objetivo era cuidar dos doentes e feridos, além de combater os pagãos na Cruzada do Norte da Europa. Originalmente estabelecida em Jerusalém, a Ordem logo se mudou para a região do Báltico, onde desempenhou um papel significativo na expansão do cristianismo na região. No início do século XIII, a Ordem Teutônica foi convidada pelos duques da Polônia e da Masóvia para auxiliar na conversão dos povos pagãos da Prússia. A Ordem Teutônica foi responsável por estabelecer e administrar várias cidades e castelos fortificados, como a famosa Maremburgo. No entanto, ao longo dos séculos, a Ordem expandiu seu poder e território, tornando-se uma potência militar e política na região. Apesar de seu papel inicialmente benevolente, a Ordem Teutônica também esteve envolvida em conflitos e guerras, incluindo a Batalha de Grunvaldo em 1410, onde sofreu uma derrota significativa. Apesar de sua importância histórica, a Ordem Teutônica entrou em declínio no final da Idade Média, e foi secularizada no século XVI. Seu legado perdura até os dias atuais, sendo lembrada como uma das ordens militares mais influentes da Idade Média, e como parte fundamental da história da Europa Central. Obrigada, se inscreva no canal, e não se esqueça de curtir e compartilhar.